E aí galera, boa noite! Aqui é Rafael Hanson. Se você quer fazer uma viagem para o exterior e não sabe por onde começar a planejar, vem comigo que eu vou te ensinar! Bom, no vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 dicas bem legais para você começar a planejar a sua viagem para o exterior. Então vamos lá! A dica número 1. Então, você precisa fazer um passaporte e verificar se a cidade ou o país que você vai precisa visto. Por exemplo, aqui para a América do Sul, alguns países não necessitam visto e também não necessitam passaporte. Por exemplo, aqui no América do Sul, você pode viajar apenas com a sua identidade. Lembrando que você não pode ter feito ela há mais de 10 anos atrás. E o segundo é o visto, tá? Na Europa, para brasileiros, não há necessidade de ter o visto. Mas nos Estados Unidos, Canadá e alguns outros países, Japão, eu acredito que você já vai ter que fazer o visto junto ao consulado desses países. Então, o passaporte, eu vou deixar o link aqui na descrição, vai ter o passo a passo de como fazer. Já vou adiantar o valor aqui para vocês. O valor é R$257,25. Esse é o valor que vocês vão ter que pagar para a emissão do passaporte. Dica número 2. Você tem que definir quantos dias e quanto você pode gastar. Por exemplo, numa viagem de 10 dias, você tem que levar em consideração que você vai ter no mínimo um dia e meio para ir, para pegar o avião, o aeroporto, e mais um dia, um dia e meio para voltar. Então, você vai acabar desfrutando aí de 8 a 7 dias. Então, você tem que levar isso em consideração na hora de comprar as passagens, fazer, montar todo o roteiro e também os gastos, certo? Vamos para a dica número 3, que é montar o seu roteiro. Afinal, qual o seu roteiro? Para a gente montar um roteiro, por exemplo, na Europa, para ficar viável, por exemplo, para nós fazermos nesses 10 dias, nós temos que escolher países que sejam perto, onde tem uma logística boa, onde você consiga se locomover e não demore tanto. Por exemplo, eu montei um roteiro aqui de exemplo para 10 dias, tá? Levando em consideração que nós teremos 2 dias para deslocamento, então nós desfrutaríamos de 8 dias, certo? Então, o roteiro seria São Paulo-Londres, Londres eu ficaria 3 dias, depois Londres-Amsterdã, que é ali pertinho, você pode escolher um transporte, avião, trem ou ônibus e ir para lá. Então, você ficaria 2 dias em Amsterdã, depois desceria um pouquinho mais e você ficaria 1 dia na Bélgica, em Bruxelas, e depois desceria um pouquinho mais e você ficaria 2 dias em Paris, certo? Esse seria um roteiro bem bacana, onde você começaria a viagem de São Paulo a Londres e você poderia acabar a viagem em Paris-São Paulo, por exemplo. Você faria um roteiro em círculo. Na verdade, a gente não fecharia o círculo, mas a gente teria, seria um roteiro com uma logística bem interessante, certo? Bom, definido o roteiro, a gente vai para a tabela de gastos. Aqui a gente vai ter que pegar o valor que nós decidimos que podemos gastar nessa viagem e dividir pelo número de dias úteis dessa viagem. Assim, a gente vai ter um valor médio que a gente vai poder gastar por dia e também vai dividir isso entre hospedagem, alimentação, transporte, presentes, chaveiros e coisinhas que a gente vai querer trazer dessa viagem. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. De 8 mil reais que eu defino para a minha viagem, por exemplo, eu vou ter que tirar uns 3.500 para a passagem, depende do lugar que eu for, se eu for para a Europa, por exemplo, então vai me sobrar 4.500 reais. Se eu dividir eles, esses 4.500 por 8 dias, por exemplo, que são 8 dias úteis de viagem, eu vou ter aproximadamente 562 reais para gastar por dia. Daí sim eu vou ter uma ideia. Quanto que eu posso gastar de acomodação, quanto que eu posso gastar em transporte, que tipo de transporte eu vou usar, se eu vou gastar táxi, metrô, ônibus, enfim, você vai definir, certo? Então, essa seria a etapa número 4, que é fazer os seus gastos, certo? E também, você nessa etapa vai ter que fazer as reservas nos hotéis ou nos hostels. Você tenha todas essas possibilidades. Eu, geralmente, faço reservas pelo Booking.com, tá? Inclusive, eu vou deixar o link aqui. Se você se inscrever por esse link, você vai ganhar 50 reais o seu cartão de crédito, eu também. É um programa bem bacana do Booking, onde você indica alguém para reservar e você também ganha, os dois ganham. Então, é um programa bem bacana. E a última dica, gente, a dica número 5 é, finalmente, a compra das passagens. Tendo todas as etapas concluídas, definir o roteiro, tudo certinho, então a gente vai comprar. Porque daí a gente vai definir se a gente vai comprar para ida e volta no mesmo local ou vai comprar com idas e voltas diferentes, tá? O meu conselho é que a gente faça esse círculo que eu te falei. Você começa aqui, você faz o círculo e você termina aqui e depois volta para o Brasil. Dois sites que eu indico para vocês comprarem passagens. Tem muitas possibilidades. Podem comprar para agências de viagem, decolar.com, várias possibilidades, tá? Mas eu recomendo vocês fazerem a busca pelo Skyscanner e pelo Kayak. Ambos estarão com o link aqui na descrição, tá? São sites muito interessantes. Redirecionam para a compra depois. Vocês podem parcelar, podem comprar vista, enfim. Tem várias possibilidades. E também neles você pode fazer a busca de vários destinos. Pode colocar lá. Eu tenho R$3.000 para ir para alguma parte do mundo. Para onde é que eu posso ir? Através desse site você pode fazer. É bem interessante. Os links estarão na descrição. Gente, essas foram as minhas 5 dicas de viagem, tá? Se esse vídeo foi bom para vocês, se esse vídeo foi útil e te esclareceu um pouquinho a mente como não é difícil você planejar a sua própria viagem, seu próprio mochilão, deixa o teu like. Toda semana vai ter vídeo novo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Instagram pessoal e também o meu Instagram de fotografia. Toda semana vai ter vídeo novo de edição e de viagem também. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. E aí E aí E aí